E aí galera, vamos voltar com The Evil Within 2, bora lá galerinha do canal, acabou de atualizar aqui o Orison E vamos continuar a saga The Evil Within 2, desculpe por demorar para colocar de novo o jogo Meu computador não ajuda, estou tentando dar uma melhorada nele aí para conseguir postar os vídeos de jogos Que acabou ficando um pouquinho mais pesado, então não consigo rodar E demora muito vela, então galera, vocês me desculpem aí, mas computador de pobre é complicado E vamos voltar lá embaixo, lá A gente tem um pequeno bichinho feio pra caralho, que me matou da última vez Lembrando que a gente está aqui na Medula A gente vem aí na Prefeitura E tem um belo de um barulho aqui, bem assombroso A gente tem um barulho aqui, bem assombroso A gente tem um barulho aqui, bem assombroso E aí E aí E aí A gente tem um barulho aqui, bem assombroso E aí E aí E aí E aí Corre Puta que pariu, velho Puta que pariu 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 Puta Puta que pariu 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 Puta Puta que pariu O que é isso? Tomara que tenha surtido efeito. O que é isso? 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 Você é louco, que susto rapaz Não dá para mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara para mim? Oi, consegue me ouvir? É o Watkins O Watkins? O que está acontecendo? O colapso está acontecendo mais rápido que o previsto E agora está afetando a medula também Aquelas coisas estão tentando entrar, tem que me ajudar Estamos seguros desse lado, vem pra cá Não dá, o colapso travou o vazamento de gatos túneis e eu deixei a minha máscara no VBTP Não dá para mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara para mim? Desculpe, não podemos arriscar a gente só para te ajudar Se foda não Não dá para mandar uma equipe Não, leva a impressão que vai ser alguém daqui Filha da... Mãe, ratinho, não faz isso não, filho Você mata o pai do coração Então... T llevar a seconda caos Perdeu de co... Mãe, ratinho... Tuneis de acesso Já vai desmoronar tudo Opa Agora minha curiosidade foi por conta daquele computador lá embaixo Eu vou voltar lá Tuneis 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 Objetivo de dados de expansão para todos os informantes Informante Pilgrim Objetos de dados de expansão Concesso da nova campanha de recrutamento Estamos nos aproximando dos nossos objetivos de dados Cada cidadão de Union adiciona em exabytes A habilidade de armazenamento e processamento do Steam Dois milhões de exabytes são necessários para ativar o Steam sem fio Dado o crescimento projetado É possível que alcancemos esse objetivo em questão de meses Descrição Aparece Em Descomprador Pode Aparecer Um Síquio Não 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 O periqui está fora daqui, né? O periqui está fora daqui. E vamos, nós voltamos para a prefeitura. Prefeitura. Outro dia lindo. Ah, não me lembro da última vez que ficou encoberto ou frio demais. Oh, sempre parece o tempo certo. Outro dia lindo. Parece a voz do anel. Parece. Tomar aquele cafezinho maroto, né? Que ninguém é de ferro, né? Nem no jogo. Dar aquele save básico. Sarroado. Puta, não é que é matar de susto mesmo, né? Essas horas. Tem alguma coisa aqui? Não, não é? Então vamos lá, né? E aí, gatinho. Eu nem lembro se eu peguei algum slider. Peguei. Não, não peguei nenhum slider. O gatinho não vai me dar nenhum presente. Vamos ver o que eu consigo fazer. Pai, eu estou tão ruim que eu não estou melhor que um da minha arma ainda. Pai, eu estou tão ruim que eu não estou melhor que um da minha arma ainda. Melhorar um pouquinho, né? Tá bom. Poder de fogo 3. Peguei só um. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu preciso achar esse negócio do fuzil, rapaz. Que isso. Pai, eu preciso achar esse negócio do fuzil. Parece que você precisa de uma ajuda, detetive. Este lugar está doente, em estado crítico. A infecção se espalhou sobre a superfície, para os músculos e ossos. Só restam as veias para conectar as extremidades enfraquecidas, e aquelas não são imunes. No entanto, parece que você não tem interesse em curar este lugar. Seu único interesse é colocar as mãos na cura, que seja. Estou aqui para ajudá-lo com o que decidir fazer. Não tem nem chave de armário. Oh pobreza, jogadorzinho ruim. Um pedido... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não. De novo, não. Puta merda. 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 Não. Dropa sem munição. Não. 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 Ah, que merda! 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 Ah, que merda!